Música Apartamento super amplo à venda no Vieira Alves, condomínio Fortinari, apartamento nascente com 161 metros quadrados de área privativa, sala para três ambientes com varanda, quatro quartos sendo duas suítes, cozinha super espaçosa com área de serviço, despensa e banheiro de serviço. Ele tem ainda lavabo, banheiro social e duas vagas cobertas na garagem. O condomínio possui segurança e portaria 24 horas, elevadores, piscina adulto e infantil, churrasqueira, área gourmet e quadra poliesportiva. O valor? R$ 620 mil e está prontinho para financiar. Para mais informações ou visitas, chame a gente no WhatsApp. F Pinheiro Corretora de Imóveis. Se seu sonho for alto, temos a cobertura. Se for baixo, o térreo. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma